Antes de anoitecer, isso vai acontecer. Tá preparado pra saber o que é? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e já decreta nos comentários. Eu recebo a vitória de Deus em minha vida. Eu recebo a vitória de Deus em minha vida. Meus amigos e amigas, o que vai lhe acontecer antes do anoitecer? Hum, olha, temos uma energia de algum ganho financeiro ou uma mensagem que pronuncia um ganho, uma materialidade ou a confirmação do recebimento de algo, lhe trazendo sim, boa sorte, tá? É algo que você já possa estar programando pra receber ou a possibilidade lhe abre portas. Eu vejo que é uma mensagem que chega e te traz felicidade. Materialidade, ganhos financeiros ou até mesmo uma energia pra que você possa ir fazer uma entrevista de emprego ou vislumbrar, fechar um bom negócio, se preparar pra isso, tá? Ter tempo pra se preparar e ser revertido a um grande sim. Decreta, eu recebo a prosperidade em minha vida, porque é isso que traz pra vocês, antes do anoitecer, uma boa mensagem que lhe conduz a prosperidade, ganho financeiro e materialidade. Salva aqui esse vídeo porque você vai voltar amanhã me confirmando se realmente algo que lhe trouxe alegria no âmbito material não bateu a sua porta. Tenho certeza que sim. Até a próxima. Tchau, tchau!